Ô, de capa A jogada é boa, a jogada é boa Ele sabe a morada, ele sabe aplicar Para o meu barracão Já não tem, já não tem, já não tem Puma é pra, o Rio de Janeiro Rio 40 Graus Rio 40 Graus Rio 40 Graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Rio 40 Graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Capital do sangue quente do Brasil Capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil Capital do sangue quente do Brasil Capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil Cidade sangue quente, maravilha mutante O Rio é uma cidade de cidades misturadas O Rio é uma cidade de cidades camufladas Com governos misturados, camuflados Paralelos, sorrateiros, ocultando comandos Comando de comando, submundo oficial Comando de comando, submundo bandidados Comando de comando, submundo classe média Comando de comando, submundo camelô Comando de comando, submata minha cura Comando de comando, submata de boate Comando de comando, submundo de madame Comando de comando, submundo da TV Submundo deputado, submata aposentado Submundo de papai, submáfia da mamãe, submundo da vovó Submundo dos filhinhos, na cidade sangue quente, na cidade maravilha mutante Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus, purgatório da beleza e do caos É, Rio 40 graus Quem é dono desse beco, quem é dono dessa rua, de quem é esse edifício, de quem é esse lugar Quem é dono desse beco, quem é dono dessa rua, de quem é esse edifício, de quem é esse lugar É meu esse lugar Sou carioca, pô Sou carioca, eu quero meu crachá Sou carioca, pô Canil veterinário assaltado, liberando cachorrada, doentia, atropelando Na chencha das esquinas de uma pumba violenta, escopeta de saia, pisada Na chencha das esquinas de uma pumba gigantesca, escopeta de shortinho, algodão Cachorrada, doentia, do juá Cachorrada, doentia, são que sombra Cachorrada, doentia, bolsa e sede Cachorrada, doentia, madureira Cachorrada, doentia, tão cozinha Cachorrada, doentia, do estágio Na cidade sangue e queijo, na cidade maravilha mutante Rio Rio 40 graus Cidade maravilha, poulgatório da beleza e do caos Rio 40 graus Cidade maravilha, poulgatório da beleza e do caos Rio 40 graus Poulgatório da beleza e do caos Na subida do mundo Cachorrada, ca, ca, ca A novidade cultural da garotada favelada Sucuturana, classe média, marginal É informática, medalha, subluz, equipadinha Com cartuche musical de batucada digital Gatilho de descarte, marcação, pagode funk De gatilho, marcação de sambalanço Com batuque digital, na subuse musical De batucada digital É, meio batuque inovação De marcação pra pagodeira, curtição De falação, de batucada com cartucho Subuse de batuque digital, metralhadora musical Oh yeah! De marcação e invocação pra gritaria De torcida da galera funk De marcação e invocação pra gritaria De torcida da galera samba De marcação e invocação pra gritaria De torcida da galera, tiroteio De gatilho digital, de subuse equipadinha Com cartucho musical, de contrapando militar Da novidade cultural, da garotada favelada suburbana De shortinho, de chinelo, sem camisa carregando Subuse equipadinha com cartucho musical De batucada digital Oh yeah! Na cidade sangue e quente, na cidade maravilha mutante Hummm Pinho 40 graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Pinho 40 graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Pinho 40 graus Purgatório da beleza e do caos Capital do sangue e quente do Brasil Capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil Pinho 40 graus Pinho 40 graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Pinho 40 graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Pinho 40 graus Purgatório da beleza e do caos Pinho 40 graus Pinho 40 graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Pinho 40 graus Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos E 40 graus, purgatório da beleza e do caos